A multiconsciência, que são as mônadas, também é outra coisa interessante, que você também, Maria de Fátima, obrigado, tá? Você não está evoluindo somente aqui e agora, está evoluindo em vários lugares, então você está tirando o conhecimento do tempo todo, de todo lado, então o processo de evolução, ele não para, é o tempo inteiro, tá? Eu queria falar para vocês agora, um texto, que foi, só para você ter noção, do que é um ser encarnado, para você entender, nem entender, mas sentir, esses seres não dá para entender muito, porque eles são muito inteligentes, são muito bons, é de um amor que não se explica, que só tem que estar lá. Tem um livro chamado Francisco de Assis, se você quiser, me favor, não é evidente você querer, eu vou te mandar, para mim, talvez seja, um dos melhores livros que eu já li, tá? Vou pegar aqui. Você tem? A Carita vai postar, obrigado. Esse livro, ele conta a história da encarnação do Francisco de Assis, que é o Kutihumi, que atualmente, aparentemente, pelo que a gente sabe, é o mais evoluído do planeta Terra. Já falei isso algumas vezes, tá? O Kutihumi, ora só você, foi o único apóstolo que não morreu, que também foi o João. Foi o cara que tentaram matar, não conseguiram na ilha de Patmos, foi o cara que colocou água para os soldados que tentaram matar para ele, falou, eles não conseguiam, os soldados que tentaram matar ele, não conseguiram matar, chegaram para ele depois disso, depois de uma semana no óleo, ele levantou do óleo, saiu do óleo, botaram uma, andando pela ilha ali, cheio de, a ilha era uma ilha de vulcão, então tinha lava, estava meio perdida, ele falou, mestre, eu chamava ele de Pai Francisco, alguma coisa assim, nós estamos com muita água aqui, é muito ruim, ele bateu um negócio no chão assim, se abaixou e começou a sair água, isso está na Bíblia. Eles tomaram a água do, está no livro também, esse livro aí, eles tomaram água limpíssima, nunca tinha tomado água tão limpa, é o Kutihumi, é essa consciência que encarnou como Francisco de Assis, encarnou como João, e Sá, continuando, ele também foi o cara que fechou a Bíblia, vê que interessante, ninguém percebeu isso, quem fechou a Bíblia foi ele, foi João, escrevendo nada mais, nada menos que o Apocalipse, então para isso você tira, o nível de percepção desse cara, e quem fala sobre ele, é o Miramês, que escreve esse livro, pelas mãos do João Nunes Maia, que é um médio que já desencarnou, então o prefácio desse livro, é feito por Bezerra de Menezes, vou ler o prefácio do livro, sobre as palavras do Bezerra, para você ver como que ele define o Kutihumi, encarnado como Francisco de Assis, aliás, dificilmente não se reconhece uma pessoa, que não sente uma energia incrível, como Francisco de Assis, você pode ter o que você for, mas a prece de Francisco de Assis, a energia que ele emana, é um negócio que você, tem gente que não se dá bem, com a sensação de Jesus, isso por causa da quantidade de gente, que como vibra na energia de desequilibrado, o ser humano em relação a Jesus, é que vai tendo uma dificuldade, mas a energia que Francisco, quase todo mundo consegue sentir, observe que interessante, agora vamos falar, as palavras dele aqui, vai falar, as palavras, nesse momento, são as palavras do Bezerra de Menezes, Prefácio, para se falar de um anjo, torna-se necessário ser um anjo, também, condição da qual estamos muito longe, vamos dar leves traços, sobre esse livro, que retrata a personalidade, de Francisco de Assis, eu estou me arrepiando, há oito séculos atrás, o nosso companheiro Miramês, escolheu alguns acontecimentos, ocorrido, com o poverelo de Assis, que era como ele chamava ele, em uma sequência de 44 anos, que foram 44 anos, que ele viveu no seio da humanidade, essa humanidade que ignorou, a grandeza dessa alma, de esferas distantes, espírito destinado, a deixar um traço de união, entre todos os seres que vivem, todas as organizações políticas, e religiosas, o nosso amigo espiritual, nos diz, que este livro, é uma simples anotação, sobre a vida desse grande santo, que faz parte, do colégio apostolado de Jesus Cristo, lógico que está na energia ali, Francisco de Assis, viveu a mensagem do evangelho, de modo a consolidar, a palavra amor, fazendo ela sair da teoria, e avançar para a prática, no dia a dia, não há jeito na terra, de pensar em escrever sobre caridade, sem se lembrar, do homem de Umbria, de Francisco de Assis, todos os caminhos, quando ele passou, falam dele, deixou impregnado, no tempo e no espaço, nas coisas, e na própria natureza, algo de divino, que somente o tempo, poderá revelar no futuro, para a grandeza da fé, não se pode lembrar, dos ansenianos, quer dizer, aqueles que tinham a lepra, na época, doença de pele, sem se encontrar, a figura extraordinária, de Francisco, não se pode falar, da assistência social, sem que ele esteja no meio, não se pode referir ao amor, sem a sua benfeitoria, e a radiação, o Cristo, cooperava nas mãos desse, anjo de Deus, confortando, quando eu falo Cristo, só para você ter noção, é uma energia muito acima, até mesmo, falando da própria questão do Jesus, é uma energia muito forte, que o próprio Jesus, trazia nele também, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintes, vestindo os nuis, dava sem receber, e recebia distribuindo, amava sem exigências, e quando ofendido, amava o ofensor, abençoava todos, e quando apedrejado, servia mais, falava sem ferir, e quando ferido, compreendia o revoltado, nunca se indignava, e quanto em meio à revolta, orava em favor de todos, trabalhava e amava o trabalho, defrontando-se com a inércia, estimulava o labor, tinha como base da felicidade, alegria, quando se encontrava tristeza, alegrava-se mais, quando não falava em doenças, quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde, sem esquecer a fé, ouvia em silêncios, que sofriam, e falava quando sua palavra, fosse consola ou paz, desejava o bem de todos, sem conjuntar onde precediam, de onde vinham, para onde iam, e qual escola, ou partido político pertenciam, não era dada, examinar preferências, procedências, para servir, pois via todos, como os filhos de Deus, esse livro é uma bandeira de simplicidade, um conjunto de regras fundamentadas, nos preceitos, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele abre uma compreensão mais vasta, nos cambianços da fraternidade pura, colocando os dois mundos, em completa sintonia, para que a caridade se saliente, em todos os contornos, da harmonia celestial, mostra a natureza, enfocando o criador, em várias operações, fazendo expressar-se, inúmeros reinos, nos quais todos vivem o belo, em busca do belo, em demanda da perfeição, Francisco de Assis, mostra o quanto vale o amor, e faz a humanidade, conhecer aquele Cristo, que há dois mil anos, fundindo, refundindo todas as virtudes, na expressão da sua vida, nas ofertas, Francisco venceu a morte, porque venceu as imperfeições, lutou contra os instintos inferiores, e alcançou a vitória, sobre os inimigos internos, vê que interessante, a vitória, sobre os inimigos internos, e contra os instintos inferiores, consolidou os dons espirituais, no coração, e radiou o bem, em todas as direções, foi bom, foi justo e honesto, foi feliz, trabalhador e irmão, foi perdão, foi manso, energético e compreensivo, foi caridoso, foi pai, foi tolerante, humilde e pastor, foi santo, foi smítico, foi homem e foi anjo, porque cultivou um jardim de virtudes, dentro do coração, na presença do Cristo, e na louvão de Deus, esse livro vai ser um alimento, para o espírito, e saúde para todos, os corpos que o Tio te emprestou, você pega uma ideia, da energia, de como um cara desse, ao entrar aqui, qual é a vibração dele, como que ele entra, é uma coisa, meio que distante da gente, parece uma estrela, passando lá em cima, e a gente não consegue entender, de fato, como o próprio Jesus falava, ou como outros tantos mestres falavam, do que é o amor aqui, o que de fato, esses caras sentem, que frequência eles entram, você não consegue entender, você não consegue nem receber uma ofensa, sem não querer brigar de volta, você não consegue, você não consegue entender, o que é um ser, como, está preso na cruz, com um negócio na cabeça, com uma lança, ali na parte da barriga, e mesmo assim, falar, senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, quer dizer, olha a frequência de amor, que esses caras estão, ele está na frequência, não existe como ele ser perturbado, porque ele está vibrando, o tempo inteiro lá em cima, por mais que uma consciência de baixo nível, o ataque, aquilo não atinge, e é lógico que vai atingir a gente, nós não conseguimos chegar nesse nível, nem de compreensão, nem de vibração, em nenhum aspecto, aí tem algumas ideias aqui, de que seria uma pessoa, ou algumas pessoas, que carregam em si, alguns traços de começo de crescimento, ou quais são as qualidades, que um mestre, ou um ser desse carrega, mesmo a gente não entendendo direito, estando uma coisa muito distante, da nossa personalidade, nós precisamos falar sobre isso, precisamos colocar na mesa, precisamos nos espelhar, não de forma religiosa, não de forma a virar um ser santo, não é isso, mas a tentar aprimorar quem somos, intelectualmente, emocionalmente, sentimentalmente, energeticamente, para poder conseguir entrar na vibração certa, e fazer a parte, e conseguir movimentar a energia com isso, a Carita colocou o livro aqui, vou fixar a mensagem, para vocês poderem baixar esse livro, no dia que você quiser mudar de sintonia, leia esse livro, mesmo que tenha alguma coisa, mas leia, observe as atitudes desse, desse ser incrível que está aí, que passou por aqui, porque é de uma sensação, que você nunca vai sentir, o amor tão encaixadinho, tão bem feito, que você muda, então, o mestre em potencial, passou por treinamento de alta qualidade, sim, ele passou por vários processos, onde ele chegou, controlou os seus instintos, os seus impactos emocionais, os gatilhos, já não tem, ele sem, mas já não é permitido, ele já não dá mais, então, ele passa a não ser mais perturbado, por situações de desarmonia, como se ele chegasse, e visse alguma pessoa, é um enfermo, precisando de ajuda, aquilo já não o deixa em nervosismo, quando alguém está nervoso, quando alguém está bravo, uma coisa frustra, ele se acostuma até, com os processos naturais da vida, esse conhecimento, que pertence ao planeta Terra, já é algo que para ele, fica tranquilo, se lá começa em potencial, aquele que pratica, mesmo aquilo que ele ensina, isso é uma das coisas, que a gente vai enxergar, nas pessoas que começam a despertar, e principalmente, no cara que já está, você vai ver que ele, o ato das coisas que ele fala, ele já faz isso há muito tempo, aquilo é algo que faz parte, da conduta natural dele, que é a prática, das ações que ele, divulga, então, é uma coisa que a gente sempre olha, aquilo que é falado, é feito, lógico que a gente vai tender, a criticar, ou falar, apontar, ou mostrar, é melhor a gente não fazer isso, mas para tentar, se aproximar de atitudes sensatas, mesmo que você, às vezes se perca, sempre lembre, que a melhor situação, é nunca brigar, nunca, sempre entender, que alguém está passando, por alguma dificuldade, maior, e que pode demorar um pouquinho, para retornar ao processo, correto da energia, para conseguir encaixar, deixa eu ver aqui, outros pontos legais aqui, para anotei aqui, antes da gente, aqui, esse mestre pratica o desapego, velho, se tem uma coisa que a terra vai ensinar, nas idas e vindas, é o desapego, o desapego emocional, vai ter que deixar a gente lá, vai ter que deixar a gente encarnar, vai ter que deixar a gente encarnar, desencarnar, nunca você vai estar com todas as pessoas, que você ama, aprenda isso, não, na presença física, ou visual, próxima, lateral, sempre vai ter alguém, ou encarnado no umbral, ou no sistema umbral mesmo, pesado, desencarnado, ou desencarnado, enquanto você está encarnado, não existe regalias nesse aspecto, então, fisicamente, emocionalmente, o mestre já passou, ou a pessoa que está passando, pelo conhecimento do desapego, tá, muito, e a gente vai aprender aqui, mesmo vendo o ser e sofrendo, você acaba entendendo, que faz parte de um contexto maior, porque a consciência aumenta, você começa a enxergar aqui, o sofrimento, as situações que qualquer um passa, faz parte de contextos, que a gente não entende, e no raso do sofrimento, é natural, que a gente tenha um certo desespero, a expansão da consciência, vai fazer com que cada vez mais, quanto menos você julga, maior você expande a sua consciência, explico, se passa uma pessoa, por um problema, olha que interessante, a pessoa está na sua frente, com dificuldade, você julga imediatamente, o que você fez, você não conseguiu avançar a consciência, solicitando ao universo, um aviso, ou solicitando ao mentor da pessoa que te fale, ou ao seu mentor que entenda, ou ao próprio sistema natural da aura da pessoa, que não foi lida, mas quando você se acalma, e vê alguém com dificuldade, você para assim, e fala, o que essa pessoa está passando por isso, sabe como é que eu poderia ajudar ela, você solicitou ao universo uma forma de ajudar, você solicitou ao seu mentor uma intuição, e o mentor da pessoa tem uma grande chance, de encontrar finalmente uma alma que pensou assim, e entrar em contato com você avisando, olha, ela está assim, porque ela está com o processo espiritual pesado, ela está dessa forma, mas sim, porque fez assim, tenta dar uma força nesse aspecto, sabe, então, quanto mais você se acalma em relação ao próximo, mais você vai expandindo a sua consciência, e mais você vai sendo treinado, porque você abre a possibilidade de receber intuição, e quanto mais você abre a percepção de perceber intuição, mais ela acontece, então, o ato de criticar e julgar antes, faz com que você limite sua consciência, levando ela a um padrão baixo, onde você não consegue ouvir os mentores, ou seres que estão mestres, então, a evolução da prática de crescimento, é chegar nessa compreensão, conseguimos, esse mestre, ou esse ser, vive a sua própria vida com algo, que tenha algum propósito, e esse propósito, ele consegue manter ele sem se perder, porque dificilmente você vai conhecer uma pessoa, no andarilho da espiritualidade, que se tornando-se um grande iniciado, ou na proximidade de uma maestria, que não vai ter na sua vida, um foco bem colocado, bem direcionado, que vai trabalhar incansavelmente, todos os dias da sua vida, para que aquilo aconteça, isso vai estar contido de forma sincera nesse ser, você não vai conseguir distoar um do outro, e isso vai fazer com que ele seja altamente conectado, com aquilo que ele faz, ou até mesmo pode falar apaixonado, no bom sentido, pelo que faz, você vai perceber que ele faz aquilo com grande vontade, e com grande generosidade, há uma ação extremamente bondosa, uma intenção de voltar, de fazer com que aquela informação, ou aquela situação, ou aquela vontade, chegue e alivie verdadeiramente as pessoas, e ele sente amor com isso, e isso são alguns atributos, tem vários, esse mestre vive de forma humilde, viver de forma humilde, não é viver de forma pobre, mas é viver de uma forma, onde ele também, ele faz um trabalho interno e externo, ele não precisa, para ele, o caminho sobre as coisas, só o que ele tem, ele tem as coisinhas que ele precisa, para fazer aquilo que ele tem, e movimenta, ele não se vê, ele não precisa de muito, não faz sentido também, até porque ele está no nível de consciência elevado, está perto de uma questão mais, então ele tem aquilo que ele precisa, para que ele seja feito, e mais nada, qualquer coisa que normalmente, passe muito sobre isso, se distancia, de uma posição de um mestre, até porque um mestre, ele alcança outras dimensões, ele não está preso no corpo, ele sai do corpo, constantemente, na hora que ele, qualquer hora, ele expande a consciência e vai no lugar, quando ele consegue fazer isso, multidimensionalmente, não faz sentido, ele tem muito, não deixa eu ter uma mansão no físico, não faz o menor sentido, a não ser, que aquilo faça sentido, para o aprendizado dele, ou para, perdão, para as ações que ele vai fazer, na encarnação, na encarnação, eu preciso disso, para movimentar a energia, então ele vai usar, isso normalmente, são atributos de pessoas, que expandidas a sua consciência, estão na fase de maestria, tá, esse mestre normalmente, ou essa pessoa, ela é receptiva, com as críticas construtivas, sempre, tá, mesmo o mestre, ele vai estar ali, sempre olhando, observando, vendo, onde é que pode fazer, que situação pode mudar, o tempo todo, ele também, já está falando da questão da generosidade, já está nisso, ele está focado em servir pessoas, desinteressadamente, ver, ninguém está falando de perfeição aqui, apesar da maestria, está dentro desse processo, mas, existem pessoas que estão, se aproximando, de situações, onde a gente tenta, movimentar a energia, para que a coisa, chegue no nível, de vibrar na energia dos caras lá, um mestre, sempre vai se aproximar, de um discípulo, ou de alguém, que está vibrando, num padrão de energia, onde ele consegue, transmitir informações, onde vai parecer, que a pessoa não vai se perder, quer ver, não faz sentido, por exemplo, o mestre vir aqui, aparecer para uma pessoa, que está por aí, sei lá, aparecendo, vai dizer que está aparecendo o cara, o cara vai fazer uma live, dizendo que está com um ser de luz, ali do lado, e pelo por fora, o cara nada mais, não faz sentido, onde não há um processo, de desinteresse, há uma vontade de aparecer, um processo de crescer, os espíritos, normalmente, eles vêm com determinada coisa, você pode ver, o Francisco de Assis, era altamente rico, abandonou tudo, foi viver, na simplicidade, o Gautama também era, na encarnação dele, quando ele alcançou a iluminação, ele tinha, o pai dele, muita riqueza, abandonou tudo, da mesma forma também, não que isso seja o caminho correto, não é isto, mas ele percebeu que aquilo, dentro do processo da consciência dele, não era, ele já conhecia outras frequências, é bem diferente de uma pessoa, que ainda não conhece, nós estamos no vazio existencial, que nós temos ainda, de não chegar em frequências, mais alto, a gente preenche com alguma coisa, ele acredita, na compreensão, dessa harmonia, sempre, tá, esse mestre ri bastante, gosta de bom humor, leva as coisas na simplicidade, e tenta, claro, cuidar disso, sempre, isso é uma ideia, de como seria um ser, vou abrir para a pergunta, tá, que, estando dentro da nossa própria, estão intuindo a gente, estando no nosso próprio sistema de evolução, vai agir, essa seria uma forma de agir, sempre seria um, nunca você vai encontrar um cara desse, fora do corpo, ele vai dizer para você, que é um mestre, ele não vai falar isso, você nem vai perceber, nenhum deles, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza, que tem gente aqui no canal, sem ego, que já encontrou um mestre, e não percebeu, que você já saiu do corpo, ou até fisicamente, sabia que você é testado, pelos mestres, por seres de alta luz, fisicamente, tem situações de testes, que são propositais, para saber, se você está apto, a passar para próximos níveis, e quando o teste acontece, você não percebe, que ele está acontecendo, você entra num tipo específico, de magnetismo, emanação, ele te pega no momento, onde em tese, você está bem agoniado, e para testar você, você muitas vezes foi testado, e não percebeu o que foi, acontece fora do corpo, acontece no corpo, tá, esse, esse,